Fala, João! Bão? Aô, seu Eduardo! Rapaz, me ó agora! Aí, eu sei como é que tá! Aí, eu tô bão de mais dar conta! Viu? Você não dá um pulo aqui na roça pra nós marretar aquele negócio? Tá na hora, seu Eduardo! Eu tô acelerando pra ir agora, rapaz! Rapaz, isso aí não é um produtor, é um prefeito! Nossa, ó! Só de biológico, 160 mil de comissão! Nutrição, 180 mil! Eu vou trocar de caminhonete! Eu não vou dar conta, eu vou ligar pro Cleitinho! Cleitinho! Achei que eu não ia falar isso, rapaz! Pô, faturar! Tô te falando pra você, não é rolo não, ué! Tô falando, ó! Zero quilômetro! A mais top que tem aí, XLR20, não sei o que! A mais top que você arrumar aí! Tô falando, ó! Boleto pra 30 dias aí, vai ser o tempo certinho! Vou pagar no Pix! Valeu, Cleitinho! Cleitinho! É, eu de novo! Não, eu já mando pedido pra eu assinar aqui no digital! Agora é esse... É digital! Pode mandar que eu quero assinar agora, rapaz! Ei, trembão! Só uma vez! Perguntar um trem pra você, você não quer comprar uma caminhonete não? Não!